Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente na rede Senac, professor de informática há 20 anos. Pessoal, olha só, então aqui ó, depois dessa parte inicial aqui de formatação, de impressão, de salvar, nós temos os tipos de seleção que é importante para você, antes da gente começar então a dar continuidade ao nosso trabalho aqui ó. Então nós vimos lá na primeira aula, a parte de digitação aqui, seleção, que é você clicar na frente, né, ou você clica e arrasta. Nós temos outras formas de seleção também, tá, por exemplo, se você quer selecionar uma palavra, então você vai no meio da palavra, você pode ir na frente aqui e clicar e arrastar, como eu já falei para você, você pode ir atrás e arrastar para a esquerda, ou na frente e para a direita, mas também olha só, dois cliques, um, dois. Então o que ele faz? Ele seleciona a palavra que você quer ó, um, dois. Então veja que é barbado ó, um, dois, um, dois, um, dois. Se você dentro desse parágrafo aqui, por exemplo ó, desse parágrafo aqui, der três cliques, um, dois, três, o que ele faz? Ele seleciona o parágrafo todinho, inteiro ó, um, dois, três, né. Então ele identifica onde começa um parágrafo, se a gente habilitar de novo esse recurso aqui ó, que eu mostrei para vocês lá na primeira e segunda aula, né, que é onde foi dado a tecla Enter, onde tem parágrafo, ele coloca esse marcador, então ele sabe que o parágrafo começou aqui e vai até aqui. Então por isso que, ó, um, dois, três, ele seleciona o bloco inteiro, ok? Perfeito. Então isso aqui é uma dica de seleção. Outra dica de seleção interessante, que a gente pode fazer, é o seguinte ó, ao invés de você dar dois cliques seguidos, um, dois para selecionar a palavra, com a tecla Ctrl pressionado, você clica uma vez, ó, o que ele faz? Ele seleciona, ó, com a tecla Ctrl pressionado, você clica uma vez, ele seleciona a oração. O que é uma oração, professor? É quando você inicia um parágrafo até o próximo ponto, ok? Ó, tá vendo? Então ele selecionou até o próximo ponto aqui, isso com a tecla Ctrl pressionado, tá? Sem a tecla Ctrl, não acontece nada, dois cliques a palavra, três cliques o parágrafo inteiro, ok? Um, dois, três. Ó, se você tiver, se você tiver a tecla Ctrl pressionada, tá? E você der dois cliques, ele também é a mesma coisa, ele desabilita o Ctrl e vai selecionar a palavra inteira aqui, perfeito? Professor, e se eu quiser selecionar, por exemplo, todo o texto? Imagina você aqui que nós temos, por exemplo, várias páginas de texto, tá? Sei lá, dez páginas, eu tenho títulos, eu tenho subtítulos, eu tenho parágrafos, né? Pra você selecionar tudo, ok? Você vem aqui na frente, ó, tá vendo aqui, ó, você dá dois cliques, um, dois, aliás, desculpa, três cliques, um, dois, três. Ele seleciona tudo, ou simplesmente a tecla Ctrl e a letra A de All, que significa tudo, né? Ó, Ctrl A, Ctrl A, selecionou tudo. Se você tiver aqui dez páginas, cinquenta páginas, ele seleciona tudo. Inclusive os espaçamentos em branco, né? As linhas em branco, por isso que ficou assim, ok? Uma outra dica interessante de seleção é a seguinte, ó, você pode com a tecla Shift pressionado, ó, com a tecla Shift, você seleciona blocos de texto, né? Digamos, eu quero daqui até aqui assim, ó, né? Então basta que você, com a tecla Shift, você clique e você vai arrastando, ó, veja que ele foi até a próxima, até o próximo ponto, até a próxima oração, né? Ó, ok? Então com a tecla Shift você vai selecionando palavra por palavra, certo? Digamos que eu quero daqui pra cima, ó, até aqui, ó, então é mais rápido de você selecionar assim, ok? E com a tecla Alt pressionada, desde as primeiras versões do Word, você consegue fazer isso aqui, ó, mas por que isso aí, professor? Olha que loucuragem, ó, olha só, você consegue deixar o teu texto muito doido, ó, então a gente consegue fazer isso aqui, ó, selecionar em blocos, né? Aqui, ó, você pode selecionar ele em blocos, ó, pode deixar assim, que eu não vejo na boa, não vejo assim qual o fundamento disso aqui. Mas é, mas dá pra você fazer, então, a seleção desta forma, tá? Então como nós vimos, repetindo aqui o básico, ok? Vem aqui na frente, clica uma vez, seleciona palavra por palavra, ou nesse caso aqui a linha por linha. Se você clicar e puxar, ele vai selecionar a linha por linha, até onde você quiser. Para selecionarmos uma palavra aqui, ó, dois cliques na palavra, ele seleciona apenas aquela palavra, certo? Para selecionarmos, então, o parágrafo inteiro, um, dois, três, ele seleciona o parágrafo todinho, ok? E, para você selecionar uma oração inteira, né, dentro de um parágrafo, dois cliques aqui, ou um clique só com a tecla contra ou pressionada, ele seleciona a oração, ou seja, de um início de um parágrafo aqui, ou de um início de um ponto até o próximo ponto, ok? Nós temos a tecla Alt pressionada para você selecionar dessa forma aqui, com a tecla Shift pressionada, você seleciona assim, blocos de texto, né, umas linha, 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 palavra por palavra, certinho, certo? E nós temos mais uma forma de seleção, que é você usando o teclado, então, você não precisa usar o mouse, por exemplo, com a tecla Shift pressionada a partir do cursor aqui, ó, ó, você vai selecionando, ó, então, se eu ir para a direita, sem soltar o Shift, eu vou selecionando palavra a palavra, até onde eu quero, posso descer também, então, é uma forma prática de você fazer a seleção, ok? Se você quiser andar aqui dentro, eu acho muito mais fácil você pegar o mouse e clicar, ok? Eu vou e clico diretamente onde eu quero, quero clicar aqui, quero clicar aqui, né, ok? Com esse meu cursor, mas você com o cursor piscando aqui, ó, num determinado ponto, com a tecla Ctrl pressionada, ó, se eu for para a direita, ele vai fazer o quê? Ele vai andar palavra por palavra, ó, tá vendo, ó? Então, se eu voltar, Ctrl, volta, palavra a palavra, certo? Com a tecla Shift ele seleciona, ok? Então, fica fácil, e com a tecla Alt, ó, ele anda parágrafo por parágrafo, ou seja, onde tem esse marcador aqui, ó, com a tecla Alt pressionada, ó, ele vai pulando linha a linha, não é bem linha a linha, onde foi dado o Enter, ele vai pular, até o próximo Enter, ó, tá vendo? É isso que ele faz, então, ok? E aí nós temos as teclas de atalho, né, por exemplo, como assim tecla de atalho, professor? Eu quero copiar uma palavra, então eu seleciono a palavra, assim, ou dois cliques, eu dou o botão direito, copiar, ou nosso famoso Ctrl C, que é a mesma coisa, ok? Ou vem aqui assim, manda copiar, escolho o destino, digamos que eu quisesse colar aqui, aqui assim, deixa eu tirar esse marcador, aqui, ó, ou eu dou o botão direito, colar, aqui eu tenho colar, né? Ó, colar com a formatação, colar sem a formatação, então eu escolho aqui as formas que eu vou colar, ou simplesmente eu posso clicar aqui nesse Pest, se eu clicar aqui no Pest, ele vai simplesmente colar, ou se eu clicar aqui eu posso escolher as formas de colar, que é a mesma coisa que o botão direito colar, ou simplesmente Ctrl V, que ele colou. O Ctrl X, ele recorta, né, Ctrl X, ele recortou, ele tirou daqui, para mim colocar em um outro lugar. Então, dessa forma fica fácil, né, pessoal, da gente poder navegar e ir dentro do nosso texto, ok? Para poder formatar da forma que a gente quer, selecionando, copiando, colando, etc, etc, ok? Então, acho interessante, é muito interessante, muito importante que você saiba esses passos básicos aqui, certinho? Então é isso aí, ficamos por aqui nessa aula, grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.